Olá, somos acadêmicos do curso de Licenciatura em Letras da Universidade do Estado do Amazonas e hoje estamos aqui para falar sobre a importância da filosofia de linguagem para a formação de professores do curso de letras. A filosofia da linguagem é importante, pois é a forma de nos entendermos e também nos comunicarmos através da escrita e também da fala. A filosofia da linguagem também tenta explicar os fenômenos da linguagem. Se a gente questionar Vila não é do tipo de matéria, é que se gosta de primeira, mas melhora na segunda, se apaixona na terceira Ela tem força, tem credibilidade, é a maneira pela qual se busca a verdade Ela é daquela que te traz sabedoria, que te faz receber a vida e repensar nas suas ideias Não é careta, mas cultua com os livros, não te deixa alienar, tá ligado? Ela é o bicho Nossa mente nem sempre é lúcida ou sabe o que é real Nossa mente nem sempre é lúcida e pode nos cegar Mas isso vai mudar Se a gente questionar Aелен A Legenda por Sônia Ruberti